Fala, aprendi do violão, tudo bom? Eu sou o professor Felipe Vento, pra você que não me conhece, que tá chegando agora no canal. Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula gospel. E hoje, com louvor, te agradeço um grande clássico da música cristã, de maneira simplificada pra você conseguir tocar ele hoje mesmo. Antes da gente iniciar, peço por favor que você se inscreva aqui no canal. Se tem gostado das aulas, também ative o sininho para não perder nenhuma aula que eu posto aqui durante a semana. E deixa aquele super like aí, tá bom? Pra gente aqui, que fortalece muito no canal. E rapidamente, se você gosta dessa maneira que eu ensino, simplificado, tá bom? Vários louvores, peço que venha conhecer meu combo de apostila, que tem louvores da Arpa Cristã, Adoração, Corinhos Evangelica e muito mais. O link vai estar aqui na descrição, você pode estar clicando pra conhecer, vai te levar direto pro site pra você conhecer a lista dos louvores que vai aprender dessa maneira simplificada que eu vou te ensinar. Então é isso aí, sem mais delonga, vamos aprender esse louvor, solta a vinheta e vamos lá. Então vamos lá, os acordes são bem simples, são apenas três. Vamos usar aqui a tonalidade da música principal, tá? O primeiro acorde, que é o Ré maior, toca da quarta corda pra baixo. Vamos usar o sol maior da maneira tradicional, como que a gente vai fazer? Tá vendo esse dedo três aqui? Você vai fixar ele aqui, só vai acrescentar esse aqui embaixo aqui e vai colocar os dois lá pra cima, ó. Nem mexer, ó. O dedo três, ó. Viu? É uma maneira fácil. E toca as seis cordas. E vamos usar o Lá com nona, tá? É conhecido como Lá com nona. Mas, mais pra frente, eu vou explicar esse Lá com nona que muitos usam aqui. É igual o Lá maior ou igual o Mi menor aqui, só que você desce os dois dedos, tá? Toca ele da quinta corda pra baixo. E vamos chamar ele de Lá com nona, tá bom? Ou Lá. Independente de ser com nona ou não, um Lá. Então, galera, o ritmo é bem simples. Toda vez que você ver um acorde, você vai fazer esse ritmo aqui completo, tá? Que vai repetindo duas vezes. Como assim duas vezes? Porque ele é bem simples. Eu vou fazer o acorde de Ré maior e Sol maior de exemplo aqui. É o seguinte, o movimento é um pra baixo, só, e depois dois pra cima um pouco mais rápido, assim. Entendeu? Então, a gente vai fazer esse movimento duas vezes, ó. E quando eu vou bater de novo, eu vou trocar o acorde, ó. Aí, quando eu termino os dois movimentos pra cima, eu já desço tocando, ó. Entendeu? Então, de novo, duas vezes, ó. Um. Dois. Troquei um. Dois. Um. Dois. E eu já troco de acorde. Assim, toda vez que eu ver um acorde, eu vou repetir esse ritmo duas vezes. Um pra baixo, dois pra cima, assim. Então, com o início da música. Por tudo que tens feito. Ok? Mas espera aí, antes da gente começar a tocar esse louvor, manda mensagem pro meu WhatsApp, que tá passando aqui, tá? Pra mim mandar a cifra desse louvor pra você. Eu já preparei ela em PDF, com um slide que a gente vai tocar agora pra você me acompanhar. O número vai estar passando aqui, 22996081797. Tá bom? Lembra de colocar esse DDD pra me pedir a cifra lá no meu WhatsApp. Tudo o que tens feito, tudo o que mais fácil. Por tuas promessas e tudo o que é, eu quero te agradecer, meu Senhor. Te agradeço, 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 meu Senhor. Por tu que tens filho, por tu que me vais fazer Com tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Todo eu sinto, te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por teu morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Então é isso aí, aprendi o violão Espero que você pratique bem o ritmo Eu acho que é o mais complicadinho Mas eu garanto que dessa maneira simplificada Que eu demonstrei pra você Você vai conseguir aprender E com esse louvor com apenas 3 acordes É claro que dá pra colocar muito mais Mas com uma maneira simplificada Pra você que tá pegando no violão Hoje mesmo conseguir tocar Você vai conseguir tocar com apenas 3 acordes E se você esqueceu de pedir a cifra lá no meu WhatsApp Pode mandar mensagem Pro número que vai tá passando aqui Lembrando de colocar o DDD22 Tá bom? Pra mandar mensagem exatamente pra mim E a gente conversar Se você quer tirar algumas dúvidas Sobre algumas coisas que você quer saber Sobre violão também Eu tô ali pra conversar com você e te ajudar Tá bom? Então é isso aí Fique com Deus e um forte abraço Tchau 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 Tchau